Boa noite pessoal, levei mais uma vez aqui na área e hoje vamos às compras. Aproveitando aí que o seu Elon Musk não quer aceitar Bitcoin na compra dos seus Tesla. Bitcoin derretendo, caindo agora nesse momento 2.4%, a 49 mil dólares e puxando todo o mercado. Então pode ver que todo o mercado em queda. Salvo o Bitcoin Cash, que não sei porque está subindo, mas caiu nas últimas 24 horas 17%, então todo o mercado em queda. E quando o mercado está em queda, o que fazemos? Vamos às compras. Então aqui acabei de comprar mais 20 bananas a 4 dólares, peguei elas agora há pouco. E vou comprar mais pancake. A cake é 28 dólares e 50, vamos pegar mais 5 cakes. Fazer, opa, a 8% não, deixa eu mudar aqui. É show. Vamos então fazer o swap, vamos comprar mais 5 cakes. Confirmamos a taxa. E show de bola, mais 5 cakes para a nossa carteira. Qual outra moeda que eu vou comprar? A Helmet. A Helmet eu queria ter na carteira. Mercado em queda, vamos aproveitar a Helmet. Lembrando que não é indicação de compra nem de venda pessoal, é apenas o que eu estou fazendo. Então não sai por aí vendendo e comprando, tentando me seguir. Eu tenho já uma estratégia adotada, para mim está dando certo e se não dá, é a minha estratégia. Então a Helmet é 1,67, ela caiu bastante nos últimos 30 dias, caiu cerca de 40%. Vamos colocar aqui nos 30 dias. A Helmet que veio ali de praticamente quase 3 dólares. E agora está a metade desse preço. Então vamos comprar a Helmet. Quantas Helmet vamos comprar? Tá. Deixa eu ver aqui. Helmet se encontra... 1 dólar e 67. 10 Helmet daria 16. 20, 32. 30. Vamos comprar umas 40 Helmet. Que tal. Bacana, né? Então vamos comprar 40 Helmet. Ó, tá. Não quero esse sleep aid de 8. Não sei por que está puxando automático. Então eu venho aqui, vou deixar 5 aqui. Só que eu quero de 1%. Deixou aqui. Então vamos comprar 40 Helmet. Isso em dólar, para vocês terem uma noção, daria 63 dólar. Mas eu vou pagar em WBNB. Então vamos fazer no swap. 40 Helmet comprando. Então aproveitamos a queda, compramos banana. Aproveitamos a queda. Compramos cake. E aproveitamos a queda e compramos Helmet. Beleza? O que é que vamos fazer com a banana que acabamos de comprar? Eu tenho aqui, eu tenho aqui para fazer um reverse também de duas bananas. O pessoal estava reclamando da PSC. Está show de bola. Está bem rapidinho. Ou não tem ninguém fazendo transação nesse momento, né? Talvez. Vamos aqui um reverse. Confirmamos. Vamos aproveitar que a banana está em queda e vamos aumentar a nossa posição aqui nesse farm de banana com BUSD. Então coletamos aqui. Acabou de sumir daqui. Então precisamos metade banana, metade BUSD. Vemos na opção trade. Exchange. Eu preciso ver quantas bananas eu tenho aqui para ver quanto em dólar dá isso. Aqui eu seleciono BUSD. Aqui eu coloco o máximo. Então tenho cerca de 91 dólares em banana. Então preciso de 92 dólares em BUSD. Como vocês podem ver aqui, a minha carteira está zerada em dólar. Então eu vou comprar WBNB. Preciso de 92 dólares. Confirmamos. Confirmamos. Estamos aumentando a nossa posição aqui agora no Bananal em 180 dólares. Vamos dar uma alavancada aqui e vamos ver o que vai virar isso aí. Vemos em Liquidity. Adicionar liquidez. Selecionamos a banana. Selecionamos BUSD. Aqui esperar a confirmação da BSC. Transação confirmada. Show de bola. Colocamos o máximo aqui. Ainda não carregou o BUSD. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ver se vai carregar. BUSD. Lembrando pessoal. Sempre que a moeda subir, realize. Banana ali bateu quase 11 dólares e eu realizei e muito. Nunca realizo 100% quando eu gosto da moeda. Se eu não gosto, eu realizo 100%. Mas como aqui eu queria estar exposto a banana, eu realizei parte dela. Então agora vamos adicionar liquidez. 92 dólares de BUSD e 92 dólares em banana. Vamos esperar aparecer aqui para confirmar o supply. Importante você estar dolarizado para esses momentos de queda. Você manter a sua sanidade e aproveitar as promoções. E se cair mais, Levin? Se cair mais, eu vou entrar comprando de novo. Então se ela cair a 2 dólares ali, para mim melhor ainda. Eu vou lá, corro, monto mais um LP. Deixa eu confirmar aqui. Confirmar aqui. E show de bola. Temos mais um LP de 180 dólares que vamos usar nesse farm. Esse farm aqui está dando transação falhada. Sacanagem. Esse farm aqui está pagando uma PR de 309% a 0,85% ao dia. Deixa eu mostrar para vocês um que tem bem similar na Bify Finance. Só deixa eu ver se o LP já carregou aqui. Ainda não. Vamos tentar novamente. Liquid. Vamos ver se ele carrega aqui ou se a Metamask nos trollou. O budget ainda está aqui e a banana também. Então vamos montar novamente nosso LP. Esperar aqui enquanto carrega. Deixa eu mostrar para vocês na Bify. Aqui opção banana. Opção banana. Aqui ó. Banana BUSD. Está dando 1,71%. Então 1.710% ao ano em juros compostos. E um lucro diário de 0,80%. E lá na EPSWAP. Deixa eu confirmar aqui. Confirma. Vamos ver se dá certo agora. Vamos pagar mais uma taxinha. Fechar. FIBSC. Transação falhada. Vamos tentar novamente daqui a pouco. Mas basicamente eu vou fazer aqui. Depois eu mostro para vocês no próximo vídeo. Pode marcar aqui o valor, por exemplo. Cadê? Carrega, carrega. Olha aqui pessoal. Estou com 61 LPs aqui nesse farm. E eu vou incrementar com aqueles 180 dólares. Então no próximo vídeo vai estar maior esse LP aqui. Qual a diferença da Bify? A Bify o mesmo LP vai dar 1.710% ao ano. 0,8% ao dia. E na banana, lá na EPSWAP vai dar 0,85% ao dia. 0,8%. 0,85%. Aqui paga mais. Porém aqui é juros simples. E na Bify são juros compostos. Na EPSWAP eu vou colocar o LP. E vou ganhar banana. Então o rendimento daqui eu vou ganhar em banana. Na Bify o rendimento que eu ganhar aqui vai ser incrementado o meu LP. Então o LP token vai aumentar. E não as bananas. Então são duas táticas diferentes para você estar usando. Se quiser, né? Vamos tentar mais uma vez. Talvez dê certo. Trade liquidity. Lembrando que essa semana a B6 está bem bugada. Vamos tentar mais uma vez. Bug com banana. Supply. Confirma supply. Deixa eu ver como está a taxa de gás. Em 5 não estava indo. Vamos usar no vídeo 7. Se é para pagar, vamos pagar. Fazer bem feito. Esperar carregar. Taxa de gás em 5 não foi. E em 7. Música de suspense. Transação confirmada. Então a MetaMask queria nos levar uma taxinha. Deixa eu deixar aqui a bodega. MetaMask queria nos levar uma taxinha. Levou. Está feito. Voltamos para cá. Agora vamos colocar o nosso LP. Olha aqui. Show de bola. Colocamos o máximo. Confirmamos. E vamos ver se vai com 5 de gás. Se não for com 5, vamos mudar para 7. Não tem problema pagar um pouco mais de taxa. Melhor do que deixar dinheiro parado. Estamos aproveitando aí a promoção nas DeFais. Banana a preço de 4 dólares. Fazia tempo que não tinha. Esperando a confirmação. Gira, gira, gira. Vamos lá. Confirmado, pessoal. Estamos com 100 LPs Banana BUSD. Show de bola. Isso aqui vai minerar muita banana, tá? Vocês não tem noção o que é um LP aqui na Ipswap minera. Ela vai dar 0,85% ao dia, 6% na semana e quase 30% ao mês. Bacana? E as... As helmets que eu comprei agora há pouco. Eu vou usar no próximo vídeo. De repente que eu fizer aí amanhã ou depois. E as cakes. O que vamos fazer com as cakes? Tenho 5 cakes e meia. O pessoal estava falando mal da Bunny, né? Que subiu as taxas e coisaradas. Deixa eu dar uma espiada aqui. Nessa conta aqui que temos usando nos vídeos. Eu já tenho um pool de cake. Está aqui. Auto Compound em 165%. Lá na própria PancakeSwap, temos uma API de 142%. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, vamos discriminar aqui para vocês. Pancake Bunny. Aqui você vai ganhar 102% de cake. E os outros 63% são em Bunny. Na PancakeSwap você vai ganhar 142% de cake. E agora? Quero ganhar mais cake. Ou quero ganhar mais em dólar. Bunny com cake. Aqui já temos uma posição em cake. Tem aqui uma querelinha de cake. Podemos aumentar a nossa posição. Ou colocar aqui no Auto Compound na cake. Eu vou aumentar a minha posição aqui. Dê o que der. Vamos colocar o máximo. Clicamos em Depositar. Vai abrir a nossa MetaMask. Pagamos mais uma taxinha. Aqui é a taxinha. Se você acha caro, vá lá na rede Ethereum fazer para você ver quanto que sai. Não é brincadeira. E vamos incrementar aqui o nosso pool de cake com Bunny. Olha aí. A BSC está show de bola. Rapidinho. O que que eu tenho que clicar aqui? Já incrementamos aqui. Agora temos 22 cakes farmando. Vamos farmar cake com Bunny. E Levi, o que que você fez com as BUNNs que você sacou do último vídeo? Vamos mostrar aqui. Não fiz ainda. Vou fazer agora. Vou fazer agora. Tinha esquecido. Deixa eu voltar para cá. Aqui, essa plataforma pessoal é skihill.finance. Não é recomendação para vocês. Deixa eu mostrar para vocês só o TVL dela. TVL. Tinha aqui uma vez. Tinha aqui uma vez. Não sei onde acho aqui. Depois eu mostro para vocês ali pelo Defi Station. Então, estamos na skihill.finance. E vamos procurar aqui o farm. Olha, aqui eu estou farmando banana. Então, eu tenho 84 bananas, vírgula 83. E tenho 0.5 nozes. Aqui eu estou numa PY de 400% em banana e 43% em nozes. E aqui as BUNNs. O que que eu vou fazer com as minhas BUNNs? Aqui eu já tenho. Vou colocar mais esse trocadinho. Máximo. Então, eu vou incrementar aqui. 0% de taxa de depósito. Stake BUNN. Ui, aqui é mais salgado. Confirmo. E as BUNNs que eu tenho vão ser incrementadas nesse farm. Nesse farm. Olha aqui, ó. Transação confirmada. Nossa. O BSE voltou ao normal. Então, aqui eu estou ganhando WBNB. E estou ganhando nozes. Numa PR de 178% ao ano. Sendo que 140% eu ganho WBNB. Esse WBNB eu uso para pagar taxa. E 38% eu ganho na moeda da casa. Que seria a moeda nozes. Então, tem aqui mais uma quirelinha de BUNN. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Grupo do Telegram abaixo na descrição. E lembrando que isso não é recomendação nem de compra nem de venda. Faça você mesmo sua pesquisa. Só deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui. Tá a Skirrell, né? Qual o TVL dela? Para você ter uma noção. DeFi Station. DeFi Station. Aqui, .io. Nesse site aqui, DeFi Station.io. Você consegue ver o TVL das principais corretoras. Então, vamos lá embaixo. Que a Skirrell está lá embaixo. Cadê? Aqui, ó. Na posição 29. Essa aqui eu acabei de aportar as minhas BUNNs. Então, na posição 29, com TVL de 23 milhões, praticamente, é a tal da Skirrell. E a moeda deles é a Nozes. Seria essa Nuts. Com S. Então, a moeda da Nozes está valendo 7 dólares e 66. Então, da plataforma Skirrell. E o que eu faço com as Nozes que eu ganho? Eu aplico na Bify. Então, eu pego as Nozes e atiro na vaca. Deixa eu colocar aqui, Nozes. Nuts. Aqui, pessoal. Então, as Nozes que eu tenho estão lá na Skirrell. Numa APY de 159% ao ano. Beleza? Até mais. Fiquem com Deus. E entrem no grupo lá do Telegram. Eu tive que ir fazer duas férias pela CM1. E aí, eu encontrei depois. E. E aí, tem gente. E aí e tem gente que Lieu. E aí, tem gente que Lieu. E aí, clai e tem gente que Lieu.